No vídeo de hoje, eu vou mostrar o processo de pintura das minhas portas. Elas eram bem escuras e eu passei para o tom branco. Vou falar de algumas dificuldades que eu encontrei para realizar este trabalho e das soluções. Mas antes, eu tenho que falar uma coisa. Não se esqueça de se inscrever no canal e se quiser receber as notificações dos próximos vídeos, é só ativar o sininho. Bora lá então? Você vai me ajudar, Lilica, na pintura hoje? Ah, Vera, eu estou tomando um banho e a minha costelinha está um pouco dolorida. Não vou não. Usei a lixa 180. A lata de tinta que eu escolhi tem 900 ml. Então, juntei 90 ml de água, que corresponde a 10%. Em duas portas, eu utilizei esse seca rápido da Souvenir, que é o esmalte, sem fundo preparador. E uma porta, que é a terceira porta, eu vou usar esse aqui, ó, fundo preparador, para ver qual a diferença. Se é melhor pintar direto com a tinta ou colocar o fundo preparador. Tchau. 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 Para ser sincera, eu não notei muita diferença entre o uso da tinta somente ou junto com o fundo preparador. Com o fundo preparador, dê um acabamento um pouquinho melhor. Bom, por hoje é isso. Obrigada por ficar comigo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.